Quando o DJ 2L toca o baile fica pequeno Vai descendo, vai descendo, vai de vai de vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai de vai de vai descendo Prepara, prepara, prepara aí neném Prepara, prepara, prepara aí neném Senta na pica devagarinho, senta na pica do bonde também Vai sentando, vai sentando, vai sentando devagar Vai quicando, vai quicando, vai quicando sem parar Vai sentando, vai sentando, vai sentando devagar Vai quicando, vai quicando, vai quicando sem parar Vai descendo, vai descendo, vai de vai de vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai devaivai descendo Prepara, prepara, prepara aí neném Prepara, prepara, prepara aí neném Senta na pica devagarinho, senta na pica do pote também Quando o DJ 2L toca o baile fica pequeno O baile fica pequeno Vai descendo, vai descendo, vai devai devai descendo Prepara, prepara, prepara aí neném Senta na pica devagarinho, senta na pica do pote também Vai sentando, vai sentando, vai sentando devagar Vai quicando, só quicando, só quicando sem parar Vai sentando, vai sentando, vai sentando devagar Vai quicando, só quicando, só quicando sem parar Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado